Deus tem um plano É tão grande Se souberes, espera Deus está aqui Entregue a Ele o seu problema Deus não promete pra falhar Espere em Deus e vou A tua bênção vai chegar Deus está aqui Entregue a Ele o seu problema Deus não promete pra falhar Espere em Deus e vou A tua bênção vai chegar Se queres, tua bênção recebe Confia em Deus e não Breve a vitória vai descer Não desanimes, não Deus está aqui Entregue a Ele o seu problema Deus não promete pra falhar Espere em Deus e vou A tua bênção vai chegar Deus está aqui Entregue a Ele o seu problema Deus não promete pra falhar Espere em Deus e vou A tua bênção vai chegar A tua bênção vai chegar Deus está aqui Entregue a Ele o seu problema Deus não promete pra falhar Confia em Deus e vou A tua bênção vai chegar Deus está aqui Entregue a Ele o seu problema Entregue a Ele o seu problema Deus não promete pra falhar Espere em Deus e vou A tua bênção vai chegar Amor 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 Obrigado.